Seria o fim do YouTube? Seria uma nova era de criadores? Seria loucura? Ou seria sabedoria? Seria expertise? Ou seria esquizofrenia? Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a NPC Um novo formato de fazer live Que é muito esquisito, mas que pelo visto dá muito dinheiro E nesse vídeo, você de casa e essa rosa, rosa Humilhação Vão se arrumar comigo pra abrir uma live no TikTok E ver se a gente consegue ganhar 50 mil reais igual o Felca ganhou Eu tenho certeza que eu não vou ganhar nenhum dólar Mas eu vou fazer Então fique comigo até o final desse vídeo pra poder entender e saber Quanto que eu ganhei fazendo essa bendita live E se você tá fora do universo e não sabe o que que tá acontecendo Eu vou mostrar e... Eu vou mostrar e explicar pra vocês o que que é live NPC Rosa, rosa! De acordo com o correio brasiliense, live NPC entenda a nova trend do TikTok Que rende um valor surpreendente A nova trend consiste em imitar personagens não jogáveis de games durante as lives Em troca de presentes e pagamentos em dinheiro De acordo com essa reportagem, você aí de casa provavelmente já se deparou com alguma dessas lives De pessoas fazendo esse tipo de conteúdo lá no TikTok Ontem eu fiquei mais ou menos umas duas horas presa na live desse cara aqui E por qual motivo? Por quê? Por que que eu não conseguia sair? Por que que eu fiquei assistindo? Eu não sei Mas eu fiquei viciada E eu até mandei uma rosa, rosa pra ele Dá uma olhada nisso aqui, gente A pessoa manda rosa, aí ele fala rosa, aí ele fala chocolate, café, milho Eu fiquei presa E até então eu tava achando que aquilo dali era coisa de gente sem noção Gente, você tem o que fazer Nossa, que coisa de gente beça Que bobeira O que tá acontecendo com a humanidade? Mas não dá dinheiro E não é pouco dinheiro Eu sou rica! Ah, seria isso o fim do YouTube? Seria isso o fim da humanidade normal? Vai ficar todo mundo doidão, sair do CLT e virar Livers, rosa, rosa Eu estava E eu posso dizer pra vocês que eu ainda tô um pouco julgando E tentando entender o que que é isso Mas é porque é uma coisa nova Não que seja uma coisa ruim Realmente não é uma coisa boa Mas é porque é uma coisa nova E quando a gente vê uma coisa assim acontecendo A gente fica surpreso Porque, gente, não é todo dia que você vai entrar Num TikTok, numa live E vai estar um cara fazendo isso aqui Live, live, live Meu Deus E sabe quantas pessoas tinha na live desse cara? 3 mil pessoas E toda hora alguém mandava rosa, 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 rosa Esse cara deve ter ganhado mais ou menos 30 mil reais Em média uns 15 mil dólares Eu não sei fazer muita conta Se eu tiver errado, eu fingi que tá certo O YouTuber Felca decidiu fazer uma live E ele ganhou 50 mil reais Quê? 50 mil reais! Eu sonho ganhar 50 mil reais E no vídeo de hoje Vai ser um arrume-se comigo Pra poder fazer essa live Porque o que eu reparei É que quanto mais você chamar a atenção do seu público Mais você entreter eles Mais você vai ganhar Rosas, rosas, rosas Então tem toda uma caracterização Que tem que ser feita Pra você poder participar De forma assídua E real Dessa live Eu vi também uma galera julgando Eu vou começar a maquiar Enquanto eu converso com vocês aqui Eu vi uma galera julgando Quem tá fazendo esse tipo de conteúdo Eu não vou mentir No início eu também julguei Mas eu também vi umas outras pessoas Que estão fazendo esse estilo de conteúdo E elas estão contando, né? Nos vídeos do próprio perfil Que elas não ganham esse valor Trabalhando como CLT Que elas trabalhavam por duas horas E ganhavam 5 reais por hora E se elas fazem duas horas de live Elas ganham 20 dólares Que é bastante dinheiro Pra quem fazia isso Tendo que ter um trabalho muito mais árduo E muito mais difícil Tô fazendo essa maquiagem Eu vou colocar bastante blush Porque eu tenho que chamar atenção, né? Será que vai ficar bom isso aqui, gente? Acho que o povo vai sorrir da minha cara Ninguém vai me dar dinheiro Mas eu vou continuar, né? Porque a gente tem que o quê? Acreditar Quem acredita sempre alcança Às vezes não Às vezes é só humilhado Uma das coisas que eu reparei É que também Quem produz esse tipo de conteúdo Sabe que tá passando vergonha Tem uma menina Que eu comecei até a acompanhar ela no TikTok Que ela fala Uma das primeiras lives que ela fez Ela teve que beber Pra conseguir fazer a live Porque ela tava com muita vergonha E o maior medo dela É que quem conhecia ela Tipo, amigos E familiares Vissem aquela live E é muito entendível Mas ela disse que depois que ela viu O quanto ela ganhou Que ela não ficou nem aí, sabe? No final, assim Ela entendeu que aquilo dali É a nova profissão E sinceramente Eu acho muito mais justo Você fazer uma live NPC Do que você postar joguinho de aposta No seu Instagram Pelo menos você não tá enganando as pessoas Entendeu? As pessoas tão te dando As rosas, rosas, rosas Que elas querem Eu vou fazer um delineado E se não ficar bom Tá tudo bem Porque é pra ser estranho mesmo Eita, agora eu caguei É sempre assim A gente começa acertando Depois a gente erra tudo Às vezes na vida As coisas não vão do jeito Que a gente quer que vá Se você assistir a minha live Por favor, não comenta Que o meu delineado tá horrível, não? Ó, vou botar uma sombrinha Meu Deus Caguei na minha personagem Agora minha personagem é feia, cara Eu não queria que ela ficasse feia Eu queria que fosse uma personagem fofa Não, e se eu realmente ganhar dinheiro nessa live E eu desistir de tudo E começar a fazer isso Da minha vida? E aí? Como é que vai ser? A minha personagem Eu acho que ela tinha que ter um nome, né? E a gente que cria o nome Isso aí eu não sei Me bota aqui nos comentários A minha personagem vai chamar Pica... Pode chamar assim? Oi! Nha! Pica-cu! Ô, meu Deus do céu Cada coisa que eu faço Gente, tá muito igual, cara O que é isso? Eu nasci pra isso Agora a boca Eu peguei um elemento surpresa Que é um batom muito rosa Tipo assim Ai! Estourou Gente, imagina se eu abro live E entra duas pessoas Humilhação Só pra duas pessoas Isso é triste Eu não acho que eu nem vou ganhar dinheiro Na verdade Essas pessoas vão cagar pra mim Elas vão olhar e falar Ai, que mulher louca Mas eu sou louca mesmo Quem falou do senhor normal? E agora eu decidi fazer uma coisa Que é o elemento surpresa Da minha personagem Porque ela é uma personagem Na Barbie do unicórnio Gente, eu acho que eu tô realmente Ficando doida Pegar a minha franja E me transformar num unicórnio Será que vai chamar atenção? Ou eu vou só passar vergonha Às vezes mil? Eu não vou mentir Eu tô com muita vergonha Hora de abrir a live Meu celular não tá nem desbloqueando Com o Face ID, gente De tão estranho que eu tô Tô tendo que pôr a senha Ai, meu coração tá batendo disparado Gente, olha como é que eu tô na live Ah, que bom, gente Ninguém vai entrar na minha live Que bom Eu tenho que ficar assim, né? Pica, pica, pica Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha Pica Eu não posso sair do personagem Pica, pica, pica Pica cu Meu peito tá muito grande Pica, pica Rosa Rosa Tarei de me xingar Eu tô gravando pro canal Não me xinga Gente, o povo tá me xingando Falei que eles não iam querer Que eu fizesse isso Que ódio Não sai da live Rosa Rosa Ganhei uma rosa Eu ganhei uma Pessoal da live aqui Falou que eu tenho que falar em inglês Ok, let's start talking in English Flowers, flowers And, well, I need to talk in English So, if you can't understand Give me a flowers Well, I wanna win Fifteen million dollars Até travou Gente, não dá pra fazer isso aqui, entendeu? Muito difícil Eu não ganhei nem um dólar Gente, olha Eu desisto, cara Eu sinto muito Ei, pessoal de casa Vocês também estão aqui, ó No meu canal Não tem como De verdade Se manter no personagem Ai, gente Manu City Rosa, Rosa Não dá, gente Assim, primeiro que meu peito Tá pulando pra fora Aqui nessa roupa, né? Eu não consegui me manter no personagem Porque os meus seguidores, né? Os meus filhos Eles me conhecem Eles sabem que eu sou sem noção Eles começaram Vocês aí me tiraram do personagem Temos 300 pessoas na minha live Live flopada essa nossa, viu, gente? Porque, nossa, tem um povo aqui estranhão Com 3 milhão de pessoas na live E eu aqui Mas tudo bem A gente vai aceitar Porque é a nossa vida, né? E esse, essa live Ela era realmente um experimento, né? Que não deu certo Como vocês poderam reparar Não deu Café, rosa Ô, Manu, para de me mandar rosa Que eu vou acabar com sua raça É porque eu sou mulher, entendeu? Olha, gente, o coração com borbolha Olha como que são as coisas O Felca ganhou 50 mil reais Eu não vou ganhar aqui 50 Você tá fazendo essa coisa estranha Que eu tô na minha cara Entendeu? É, eu fiz esse vídeo mesmo No intuito de alertar também Algumas pessoas que estão Tacando muito hate Ninguém faz esse estilo de live Não é uma coisa normal de se ver Não vamos mentir Porque é um negócio bem estranho Mas eu não acho que você tem que tacar hate Em quem faz esse tipo de conteúdo Você não precisa humilhar a pessoa Entendeu? A internet já tá cheia de gente ruim Eu prefiro que vocês Aqui e aqui Continuem fazendo esse estilo de live Ao invés de ficar Postando joguinho de tigre Entendeu? Se todos os influenciadores Fizessem esse tipo de live É melhor do que ficar postando Joguinho de tigre Vocês não acham? Isso aqui, gente Não tá ferindo ninguém Não tá maltratando ninguém A pessoa só tá ali Sendo estranha E cada um tem o direito De ser estranho Aonde quiser ser estranho, né? Tem muita gente Se perdendo nesse meio Os influenciadores Estão perdendo O fator principal Da influência Que é realmente Influenciar as pessoas Eles não tem noção disso Eles acham que o certo É poder ganhar seguidor Pra poder roubar dinheiro Dos outros Então vamos ser espertos E vamos selecionar Quem a gente segue É isso Um beijo pro pessoal do canal E tchau Gente, olha isso Eu tô fazendo uma live Agora aqui no TikTok E tem quantas pessoas Quantas mil pessoas Duas mil e duzentas pessoas E tipo, a galera Não para de me mandar coisa Olha lá Me mandando coração Me mandando rosa Me mandando rosa Rosa, 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 rosa